Oi gente, bom dia pra vocês, tô aqui gente tratando as minhas criação, deixa eu fechar o portão aqui e eu vou mostrar aqui uns franguinhos respondendo, né, uma pergunta de um inscrito que perguntou pra mim dos franguinhos polacos, pintinhos, né, aliás, que já estão desse tamanho aqui, gente, ó tá, vou mostrar aqui pra vocês que ele perguntou assim pra mim, aqueles polaquinhos que eu mostrei no nascimento bem peladinho, das costas largas, né, que a gente fala que é suzeques, tá, são polaquinhos bem desenvolvidos deixa eu entrar aqui pra mim, tá mostrando um pouquinho pra vocês, eles eram bem das costas bem largas e bem, é, bem corpudo, né então eles estão aqui, gente, agora saber realmente qual que é, eu não sei se eu vou saber, mas eles já são assim, ó deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha aqui, ó, esse daqui é um, ó, tá, ele é das costas bem peladinha só tá aí, cheio de penudinho, né, porque com o tempo ele vai, vai, é, criando, esse daqui também é, ó, vai criando pena, né só que é bem pouquinho, bem pouquinho, é que é difícil eu pegar aqui pra mim, tá mostrando pra vocês aquele ali também é, e tem outro aqui, ó, esse aqui é amarelinho, ó então são franguinhos assim, gente, bem desenvolvido, bem corpudo, tá, são bem pesados deixa eu ver, vou ver do lado de lá, gente, pra mim, é, ver um outro, quer ver? mas é que aqui tá aberto, eu vou lá, eles vêm pra cá mas olha aqui pra vocês, é que lindo, ó bem desenvolvido, bem corpudo teve gente que falou assim, Marlene, é, você não tem, é aqui não tem problema com Saruê, né, o Gambá é, na cidade, o Gambá está atacando muito, gente a gente escuta muito o pessoal aí que tem criação na cidade falar sobre esse assunto, que na cidade o Gambá está atacando bastante aqui, gente, graças a Deus, eu não tenho esse tipo de problema aqui, outro aqui, ó, tá, esse aqui é um outro também olha, olha esse aqui, gente, esse aqui tá vendido já esse aqui já tá vendido, tá tem dois daqui que tá vendido, olha aí que coisa linda olha que coisa linda, gente então, é um desse daqui também, ó então eu mostrei pra vocês aquele de que ela veio no nascimento, gente já tem aí, é, fazendo dois meses, né então é isso daqui, ó os franguinhos que nasceu bem corpudo, bem, bem pesadinho, né das costas largas então é esse daqui, ó então tem dois aqui que já tá vendido, quer ver? esse aqui também então, é, graças a Deus eu não tenho esse problema aqui com o Gambá, gente tá, com o Gambá, com aquele chupão, né que é um tipo, um, é um outro tipo de, de bicho que ataca, é, pintinhos, né eu sei que o Gambá aí, o, o, aquele outro, o, que é um pouquinho menor, né, ele até parece um rato, né ele come pintinhos pequenininhos, né já o Gambá, às vezes ele come a criação, mas assim, mais é, é, é a cabeça, né mas ele acaba matando, né, acaba tirando a vida das nossas aves graças a Deus a gente não tem esse tipo de problema aqui, tá então aqui tá aqueles franguinhos, né o meu maior problema aqui, gente, é com o cachorro dos vizinhos, né porque eu gosto de soltar meus frangos aí, pra eles ficarem totalmente livres, né então o meu problema aqui é com o cachorro dos vizinhos e às vezes quando é muito pequeno, a gente tem problemas com o gavião, né o carcará, né, se a gente soltar mesmo assim na natureza então a gente tem esse tipo de problema aí então é isso daí, olha aqui, ó que coisa linda, ó também deixa eu ir lá do outro lado pra me mostrar pra vocês soltando eles, gente, então eu abro o portão aqui eles querem porque querem sair olha, esse daqui também, tá esse amarelinho aqui também, ó é um daqueles que eu mostrei pra vocês então aqui eu vou ter, gente, acho que uns quatro, tá que é bem assim, desenvolvido que é daqueles que eu mostrei pra vocês deixa eu fechar aqui, senão ele vai querer sair olha aí que lindo, gente né, meninão então sempre tem aqueles que se destacam, né, gente, ó esse daqui, aquele outro que eu mostrei pra vocês riscadinho, que eu falei que já tá vendido esse aqui também tá vendido, ó tá olha esse aqui também, ó é um daqueles também, gente, ó olha esse esse daqui também tá vendido, gente olha que coisa linda ele também é das costinhas peladas, tá tá ali com as asinhas, tá meio tampando mas ele é das costinhas largas muito bonito também então eu tenho vários assim, gente que vai ficar assim, excelente reprodutor tá, vai ficar excelente reprodutor então pra quem perguntou daqueles franguinhos polacos das costas largas que nasceu que a gente fala que é sujex tá, ele é um, assim, diferenciado então tá aqui é nesse lote aqui tá, é nesse lote aqui de franguinhos, tá então eles tão muito bonitos, muito desenvolvidos mas já tô soltando eles aqui tem vários aqui bem, bem, bem desenvolvidos e que vai ficar muito bonito pra reprodutor, gente esses escuros, assim, eu não me agrado muito, né vai ficar bonito também mas eu gosto mais claro, né no caso esse daí é meio amarelo, né vai ficar muito bonito só que ele não é polaco, né ele vai ficar muito bonito esse outro aqui, ó esse polaco aqui, ó vai ficar muito bonito, ó muito bonito também esse daqui vai ficar muito bonito, ó ó vai ficar muito bonito também então é assim, gente a gente tem vários aí que vai ficar se for pra deixar pra reprodutor fica excelente reprodutor tá então desse daqui, gente a gente já tem umas franguinhas e dois dois franguinhos, né que a gente vai aqui escolher os melhores que já tá vendido, né a pessoa vai vir buscar eu vou depois que eu separar eu vou estar mostrando aí pra vocês né os que eu separei pra pessoa que vai vir buscar ok então é isso daí eu mostrando aqui pra vocês aqueles pintinhos que nasceu que eu mostrei estão tudo aqui é desse lote aqui ó, aqui, ó aí foram tudo pra lá ó, eu venho aqui eles vão pra lá eu vou lá eles vêm pra cá vou soltar eles aqui, gente olha aí, ó que coisa linda vou soltar eles aqui porque eu já tô soltando, né mas é uns franguinhos muito chique, gente olha esse outro aqui, ó ficam excelentes reprodutores assim, em tamanho de corpo, né então é isso daí, gente mostrando aqui pra vocês o desenvolvimento e falando sobre os os predadores, né então o meu maior meu maior é minha maior preocupação, né meu maior problema aqui realmente é com o cachorro dos vizinhos, né olha, estavam lá em cima eu tô pulando com o cachorro dos vizinhos mas a gente vai controlando, né gente a gente não pode, a gente deixa dentro do cercado grande que eu tenho aqui e a gente vai tratando deles conforme a gente pode, né eu tenho verduras na horta tem a gente coloca tô colocando aqui pra eles bastante troncos, né caules de bananeira que eu acho que faz muito bem pra eles eles gostam muito, né e eu acho que faz muito bem, gente parece que eles desenvolvem neles a vontade de se alimentar eles se alimentam até mais quando eu dou o caule de bananeira pra eles parece que desenvolve a fome neles tá mas é isso aí mostrando aqui conversando um pouquinho com vocês falando dos dos franguinhos aqui alguns produtores, né que já tá vendido e eles estão aqui, ó tudo querendo sair eu vou abrir aqui vou sair deixar eles saírem já se alimentaram, né eu gosto de deixar eles fechados um pouco na parte da manhã pra se alimentar bem e depois eu solto, né porque depois que eu abro aqui, gente os outros maiores entram aqui dentro, né então é isso aí, ó olha a alegria, gente chega ou se bate parece que era pouco, né que tinha lá ainda tem franguinho lá dentro ainda, gente olha não parece mas é que tem mais de 50, gente franguinho aqui ó lá, ó saindo ainda aí eles ficam aqui dentro do espaço deles, né e aqui que eu jogo agora, falei pra vocês folha de bananeira tronco de bananeira a folha eu não acho tanto diferença não mas o caule da bananeira eu falo que faz muito bem pra eles desenvolve nele o apetite desenvolve nas nossas aves aí o apetite, tá aí pelo menos eles ficam na liberdade eles podem correr e a gente todo dia uns 2, 3 dias no dia eu tô jogando as coisas aqui pra eles, né e eles amam o desenvolvimento é muito bom abraços a todos até a próxima, gente tchau, tchau